O meu pai se casou com a minha mãe e meu pai trabalhava pro meu pai, pro meu avô. Então ele era funcionário do meu avô e se apaixonou pela minha mãe. E aí sempre teve aquela coisa do cara que vai casar com a filha do patrão, né? Mas acabou que eles se casaram e tal, mas sempre teve um lance dele ter uma vida financeira abaixo do nível da vida do meu avô. E ele conheceu um japonês na vida dele que disse pra ele, olha, você vai ganhar duas vezes na loteria na sua vida. E ele ganhou a loteria mesmo. Ele já tinha se casado com a minha mãe e ele ganhou na loteria e já tinha meus dois irmãos mais velhos. O Du e a Carla. E aí eles falaram que não iam ter mais filhos e tal. Só que quando meu pai ganhou na loteria, eles ficaram muito felizes e comemoraram muito. Nisso minha mãe engravidou de mim. E eles moravam em Suzano e toda a minha família em São José dos Campos. Aí o que eles fizeram, eu falei assim, bom, então vamos comprar uma casa em Jacareí, que é perto da família, né, da minha família, da minha mãe. E a gente compra uma outra em Suzano. Aí meu pai comprou um Cadillac na época, um carro. E todo o resto do dinheiro eles deram pro meu avô investir no trabalho deles. Porque, enfim, né, pra acabar com aquela história de que ele casou com a filha do patrão. O que aconteceu é que nesse tempo, quando a minha mãe engravidou, nesses nove meses de gestação, eles foram perdendo absolutamente todo o dinheiro. Eles perderam a casa de Jacareí por uma questão burocrática com a imobiliária. A imobiliária tirou a casa deles. O que sobrou foi o carro. Todo o dinheiro que ele passou pro meu avô foi se perdendo, né, meu avô nunca devolveu pro meu pai esse dinheiro. Eles foram ficando pobres, bem pobres. De forma que quando chegou que eu vir ao mundo mesmo, eles não tinham mais dinheiro nenhum. E meus irmãos são bem morenos, né, agora eu já não sou mais tão clara, mas eu nasci bem loira, com o cabelo bem cacheadinho, assim. Aí ele falava assim, ai, a única coisa que sobrou da minha fortuna foi ela. Aí ele pegava no meu cachorro e falava, as minhas moedinhas de ouro foi a única coisa que sobrou. E aí acabou que eles acabaram com um filho a mais e sem dinheiro. Até hoje ele joga na loteria. Até hoje, desde agora, já tenho 30 anos, ele continua jogando na loteria. Toda semana, já deve ter pagado aquilo que ele ganhou pra loteria e não ganhou mais, nunca mais. Tomara que o japonês tenha razão que ele ganhe mais uma vez, né.